Bom dia mais uma vez, hoje é o dia dos namorados e quero agradecer a Carla, o Rui e a equipa que fizeram alguma decoração, tem aqui algumas regras interessantes que recomendo a todo o casal dar uma vista de olhos e vamos ter um almoço logo a seguir ao culto, o almoço para casais, claro, alguns tem que ficar com os filhos e há espaço lá em cima e todos os casais estão convidados e mesmo aqueles que não trouxeram comida é fácil ir até ali buscar e voltar e almoçarmos todos juntos e aproveitarmos esse momento e prestigiarmos e desfrutarmos daquilo que o Joaquim Paulo, a Aida e a equipa prepararam para nós então hoje. E seria interessante darmos alguma indicação para o Joaquim Paulo e para a Aida, quem vai ficar, só para termos uma ideia de número para a questão de organização do espaço, tá bem? Mas são todos convidados a participar desse almoço especial. E uma das ideias também é que agora, eu sei que nós pedimos para desligar os telemóveis, mas eu pediria para ligar um bocadinho agora e envia um SMS para ele ou para ela, certo? Esposa, esposo, namorada ou namorado, não precisa responder, mas envia, eu sei que ele ou ela estão aqui, mas para alguns não, mas envia um SMS romântico e na hora do almoço, na hora do almoço, se quiser compartilhar, poderá compartilhar e há um prêmio para aquele que for mais criativo. Há uma prenda. É para mandar agora, sim, sim. Obrigado. 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 Amém. Muito bem. Acho que já tivemos tempo para enviar o SMS. Agora podemos desligar e nos desligarmos do telemóvel. E vamos meditar num texto. Gostaria que vocês abrissem as nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes. E vamos nos focar um pouco nos livros de Salomão. E beber da sua sabedoria para nós hoje. Então abre lá em Eclesiastes. E nós já vamos... E daqui a pouco vamos nos focar num texto. Tá bem? Então vamos orar mais uma vez. Vamos orar? Senhor, nesta manhã, estamos gratos pela fidelidade do Senhor. Estamos gratos por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Estamos gratos porque podemos, com liberdade, louvar o Senhor. Estamos gratos porque podemos meditar na palavra do Senhor e aprender do Senhor. E pedimos, Espírito Santo, toca o nosso coração, fala conosco de uma maneira profunda e muda o nosso viver de acordo com os princípios e valores da Tua Palavra. Obrigado pelas famílias desta igreja, obrigado pelos casais desta igreja e peço que o Senhor continue a fortalecer os relacionamentos conjugais e familiares. E que hoje seja um dia aproveitado para isso. Então, orienta-nos, abençoe o almoço que vamos ter a seguir e o tempo de convívio entre namorados e casais. e que em tudo o Seu nome seja proclamado e exaltado. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Eclesiastes diz assim num texto que já já eu vou indicar. Podemos prestar atenção? Olha, olha. Pode olhar para o... Tudo bem? Obrigado. Então, diz assim o texto. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Olha, nós já estudamos na Escola Dominical o livro de Eclesiastes. E quem participou lembra de como Salomão é bastante terra-terra. Como Salomão tem uma linguagem que retrata como o ser humano de sempre pensa. E ele mostra aqui uma rotina. A própria natureza segue uma rotina, certo? Tudo acontece, tudo se repete. Um dia atrás do outro, todo rio vai para o mar. É sempre alguma coisa que não muda. Há uma rotina própria, mesmo na natureza. E nós estamos dentro dessa rotina. A vida nos leva a entrarmos nessa rotina e nós desenvolvemos a nossa própria rotina. E essa rotina nem sempre é fácil, porque... Deixem as Bíblias abertas em Eclesiastes, eu já vou indicar o texto. Nem sempre é fácil por causa do pecado. E num outro texto que está lá em Gênesis, não precisa abrir, diz assim... E o homem declarou... Então, por causa do pecado, a vida entra numa rotina e essa rotina é dura. Essa rotina é dura. É difícil. Tem que... Tem suor do rosto. Tem dificuldades até para trabalhar. Para se alimentar, tem que fazer algum trabalho que não é simples. Ou seja, além de estarmos numa rotina, ainda é uma rotina difícil. É verdade que não dura muito, porque, diz o Salmo 90, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Então, além de ser difícil a vida, de ter uma rotina inevitável, ainda assim a vida passa rápido e a morte está prestes a acontecer. A vida passa depressa e nós voamos. A morte vem. É por isso que, voltando ao livro de Eclesiastes, Salomão diz... Então, o homem se vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Então, é isso que Salomão mostra no livro de Eclesiastes. Há uma rotina, a vida é complicada, há o pecado que torna tudo mais difícil e a vida passa rápida e, no final, ainda vem a morte. No final, a velhice traz algumas dificuldades, como nós lemos aqui, e o homem vai para o seu lar eterno e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. A morte é certa, então, Salomão coloca isso. Então, nós vemos que a vida acaba por virar mesmo essa rotina. Se olharmos com esses olhos de Salomão, quando ele escreveu Eclesiastes, nós vemos esta rotina chata, que se repete todo dia, temos de levantar, todo dia temos de trabalhar, o mesmo horário, todo dia acontece quase que a mesma coisa, todo dia eu tenho que enfrentar um chefe que, se calhar, não coopera, não compreende, que exige demais, que recompensa pouco, todo dia eu tenho que enfrentar meu pai e minha mãe, todo dia eu tenho que aguentar, entre aspas, minha esposa ou meu marido, etc. Todo dia eu tenho que descer no elevador com aquele vizinho que eu não suporto, que ele não me suporta. Então, todo dia, a vida acaba por ser uma mesmice. A vida acaba por ser uma mesmice, de acordo com a forma que Salomão encara escrever o livro de Eclesiastes. E, no fim, e no fim ainda, o que esperamos? Esperamos a morte. Que vida chata. Que vida chata. E até nos relacionamentos, até nos relacionamentos, essa mesmice, essa rotina se instala. Ouçam esse trecho dessa música só para ver. É uma música que tem uma conotação, teve uma conotação política, mas nós vamos encará-la, literalmente, o que ela diz, só para mostrar que até nos relacionamentos uma rotina pode se instalar. Não precisa ser muito isso. Obrigado. Vou cantar mesmo, porque eu vou ser brasileiro. Todo dia ela faz tudo sem igual Me sacou nas seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hotel Todo dia ela diz Que é pra me cuidar Essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando Pro jantar E me beija com a boca de café Todo dia ela faz tudo sem igual Me sacou nas seis horas da manhã Me sorriu um sorriso pontual E me beija com a boca de hotel Obrigado, Kim Chico Buarque já ficou desempregado Mas Vejam só, todo dia ela faz tudo sempre igual Todo dia É a rotina É a rotina Às vezes no começo A relação No começo da relação Os parceiros são românticos São generosos São ativos São bem-humorados Mas com o passar dos anos A relação O relacionamento conjugal Corre o risco de Tornar-se pobre Perde o tempero Perde a conexão A ligação emocional E aí nós percebemos Que o relacionamento Foi engolido pela Pela rotina Todo dia É sempre igual A rotina engole A rotina acaba com qualquer coisa E E quando a rotina então Entra E nós somos Somos levados pela rotina Então os casais deixam de brincar De ser tolerantes Já não são mais flexíveis Perdem a criatividade Já não tem a mesma disposição Para enfrentar Os problemas da vida Não tem a mesma disposição Para dar um beijo Para trocar um olhar E para sentir o calor do corpo Um do outro Nós corremos o risco De nos tornarmos Escravos da rotina E nos conformamos com isso E a vida vai A vida vai sendo levada Aquela mesmice Aquela rotina Todo dia É tudo sempre igual E há um autor Que diz que Os casais que são engolidos Pela rotina Tornam-se emocionalmente velhos E envelhecem precocemente O amor Independentemente da idade O amor envelhece O amor envelhece Até casais jovens Correm o risco De entrarem rapidamente Numa rotina Que acaba com tudo E que deixa o amor Então envelhecer E depois acabar É verdade Que há uma rotina inevitável Que temos que enfrentar Mas mesmo Salomão Que nos alerta Para essa Para essa vida Cheia de rotinas E E dificuldades E ele é bastante Vamos assim dizer Terra a terra No livro de Eclesiastes E nós Já vimos isso Com mais Pormenores Há algum tempo atrás Na escola bíblica dominical Mas mesmo ele Que dá esse tom depressivo A existência Ele aponta algumas saídas Para tornar a rotina Mais leve Ou mesmo Para quebrá-la Nós podemos sair Desse todo dia É tudo a mesma coisa Nós podemos sair disso E encarar a vida E a própria rotina De uma maneira diferente E em muitos casos Até quebrar Essa rotina Que nos paralisa E que E que torna A nossa vida O nosso relacionamento Asfixiado Sufocado E Prejudicado Então ele diz o seguinte Vamos lá então Eclesiastes 9 Vou ler primeiro Os versículos 7 e 8 E deixa a bíblia aberta aí Que nós vamos ler depois Os seguintes Então Portanto Diz o Salomão Vá Coma com prazer A sua comida E beba o seu vinho De coração alegre Pois Deus já se agradou Do que você faz Esteja sempre vestido Com roupas de festa E unja sempre A sua cabeça Com óleo Interessante Que Entre a rotina E a morte Salomão lá no meio Ele acrescenta isso Olha Dá para quebrar Dá para quebrar a rotina Coma com prazer A sua comida E beba O seu vinho De coração alegre De coração alegre Esteja sempre vestido Com roupa de festa E unja sempre Com roupa de festa Ou com roupas A escravidão E o seu vinho E o seu vinho escreve isso no capítulo 3 de Eclesiastes, mas é verdade, mas há tempo também para se alegrar e para nos regozijarmos. E é isso que ele recomenda, procurem celebrar, procurem estar sempre vestidos para comemorar, para celebrar. E, olha, comam e bebam com os amigos, com os vizinhos, com alguém, enfim. E é importante isso. Outro dia, resolvemos eu e a Cidinha sair, já era um pouco tarde, para convidarmos alguém, em cima da hora, e, quando essa pessoa foi contratada, já estava em pijamas. Mas, em cinco minutos, a pessoa já estava vestida, pronta para sair, pronta para celebrar. Essa é a disposição do coração, de rapidamente, ok, vamos, vamos, vamos celebrar, vamos sair, vamos comer juntos, quando é possível, nem que seja tomar um café juntos, um chá juntos, um bom vinho juntos, vamos, vamos sair. Temos que ter essa disponibilidade, essa disposição do coração em celebrar a vida, os bons momentos, enquanto podemos. Enquanto podemos. Então, vamos fazer isso, claro, tudo com moderação e equilíbrio, cada um de acordo com suas posses, com seu bolso, sem dúvida, mas nós temos motivos para nos alegrarmos. E está tudo bem com Deus, não precisamos ter sentimento de culpa. O texto diz que Deus já se agradou daquilo que você fez. Ou seja, Deus quer que nós possamos celebrar, comemorar, nos alegrarmos, nos regozijarmos, claro, de tal forma que ele seja sempre engrandecido e exaltado. Então, é possível, é possível quebrarmos a rotina. E o próprio Salomão nos dá uma dica de estarmos sempre prontos para celebrarmos. Celebrarmos a vida que ele nos tem dado, celebrarmos a salvação que ele nos deu, a vida eterna que ele nos garantiu. E temos que fazer isso hoje, sempre, antes que a morte venha, porque a morte é inevitável. Ou então, quando já não temos mais condições, quando não temos mais condições, aí olhamos para trás com aquele sentimento de puxa, se eu pudesse voltar. Então, não vamos ter esse sentimento, vamos, sem dúvida, celebrar a vida hoje e aproveitá-la ao máximo. É verdade, há momentos difíceis na vida? Ah, sem dúvida. Há momentos complicados? Sem dúvida. Todos nós passamos por isso? Sem dúvida. Mas, há tempo também, e Salomão coloca isso muito bem, olha, vamos nos alegrar, vamos nos regozijar, vamos celebrar, vamos fazer festa, vamos aproveitar a vida uns com os outros. E hoje temos uma oportunidade de fazer isso no almoço que vamos ter aqui para casais. É interessante que, até no trabalho, se nós olharmos o versículo 10, ele diz que, para termos prazer no trabalho e no estudo, ou seja, dar o nosso melhor, como quem faz para o Senhor, com gratidão, porque temos saúde, temos trabalho, temos escola, temos habilidades, temos profissão, temos inteligência. E ele diz assim, o que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a força, pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planeamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Então, até mesmo com o trabalho, com o estudo, nós podemos nos regozijar, podemos dar o nosso melhor, fazer como que para o Senhor. Mesmo aquele trabalho chato, fala, puxa, tenho que levantar para aquele trabalho. Alguma coisa nós podemos aproveitar e aprender, ou ensinar. Mesmo aquele curso que nós não gostamos. Vamos fazer, vamos dar o nosso melhor. Aquela disciplina, aquela cadeira que é mais difícil. Vamos dar o nosso melhor, porque há alguma coisa para celebrar. E Salomão nos ensina, assim, a quebrar aquela rotina que nos sufoca e que nos coloca para baixo. Porque se nós entrarmos naquela todo dia, tudo sempre igual, aquela mesmice, e começarmos, a nossa tendência é murmurar, é reclamar, reclamar e ficarmos também depressivos e tristes e decepcionados e simplesmente reclamarmos da vida. E ele diz o seguinte, quebra essa rotina, quebra essa rotina e estejam prontos para celebrar, estejam prontos para celebrar, sempre vestidos para a festa. É o que Salomão nos ensina nesse texto. Mas, isso serve para todos, sem dúvida. Mas, o seu casamento não deve ficar preso ou paralisado pela rotina. Então, ele escreveu aí no versículo 9, capítulo 9, versículo 9. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias desta vida. Desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. Então, ele está a dizer, além de estarmos sempre prontos para celebração, para comer e beber com os amigos e não só, parentes, os filhos, etc., ele dá algo interessante aqui para quebrar a rotina no casamento. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Desfrute a vida. Me parece que essa é a única ordem na Bíblia para desfrutarmos a vida conjugal. A Bíblia fala muita coisa sobre casamento, é verdade, mas uma ordem assim tão específica para desfrutarmos a vida conjugal é Salomão que nos dá. E, nesse sentido, o sentido de quebrar a rotina da vida desses dias sem sentido aqui que ele fala, há algumas ideias que nós podemos extrair de Salomão, e alguns autores enfatizam essas ideias que eu vou listar agora, que eu vou falar agora, e para que a gente possa quebrar um pouco a rotina que pode invadir os nossos relacionamentos conjugais, os nossos casamentos. E, ao quebrar essa rotina, podemos seguir esse conselho sábio de desfrutar mais do nosso relacionamento conjugal. A primeira ideia vem mesmo... São todas as ideias de Salomão, e se baseia nesse versículo que depois eu posso passar, se alguém estiver interessado, que está lá em Cantares de Salomão, e diz assim... Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou a sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de ena das vinhas de Engedi. Engedi era um oásis. Naquele deserto, e nós sabemos da severidade do deserto, havia um oásis, um oásis onde tinha verde, onde tinha água, onde podia proporcionar descanso, alimentação, enfim, contemplação, matar a sede, comer alguma coisa. Então, um oásis é um refúgio, é um lugar de descanso, é um lugar de relaxar, é um lugar de recuperar as forças. Então, no meio da rotina, nós precisamos de um oásis. E é isso que a Sulamita está a falar, que ela queria transformar a sua casa em um oásis. E essa é a primeira ideia que podemos dar para quebrar a rotina, o deserto da rotina que está à nossa volta e na qual estamos inseridos. é tornar a nossa casa um oásis. Um oásis. A vida tem contornos difíceis. É um deserto mesmo. A rotina é sufocante e é massacrante. Mas a nossa casa tem que ser esse oásis, onde nós encontramos essas características. É um lugar que eu me sinto bem, é um lugar que eu mato a minha sede, é um lugar que eu me alimento, é um lugar que eu gosto de estar, é um lugar relaxante, é um lugar onde eu renovo as minhas forças e não é mais um problema. E não é mais um problema na minha vida. É verdade que todos nós enfrentamos problemas no nosso relacionamento conjugal. Mas, se o nosso lar for um oásis, vai ser mais fácil que esses problemas sejam tratados e superados. Então, um oásis onde há perdão, onde há aceitação, onde há afetos, onde há carinho, onde há amor, onde há Deus, onde há consolo, onde há conforto, onde há apoio, onde há solidariedade, onde há lágrimas, mas também onde há alegria. É esse tipo de oásis que temos que transformar a nossa casa. É um lugar que nós queremos sempre estar e sempre voltar. Que os filhos querem voltar. Que as pessoas gostam de estar. Há casas que, vocês já perceberam, que nós gostamos de estar. Porque nós nos sentimos bem ali. Ali, de facto, um oásis. E a nossa casa poderia ser assim também. Não precisamos gastar nada para isso. Isso é mais uma atitude. Alguém disse recentemente que há limites para ter, para ter coisas, para ter dinheiro. Mas não há limites para ser, para sermos melhores, para buscarmos fazer aquilo que agrada a Deus e que agrada ao outro. Então, temos que usar a criatividade, dar mais risada em casa. E o que nós podemos fazer para que a nossa casa seja um oásis? Para que seja um lugar de prazer, um lugar de alegria? E o que mais nós podemos fazer? O que é necessário mudar para que esse oásis seja real? Para que a rotina, a rotina que é um deserto, seja quebrada e eu tenha um refúgio. E eu tenho refúgio que mantém o amor vivo. E o amor não envelhece, não acaba. É essa a ideia primeira que Salomão nos dá nesse texto que eu li. Uma outra ideia que nós podemos tirar e que muitos autores tiram de Salomão, além de fazer da nossa casa um oásis, está também em Cantares de Salomão, quando a Sulamita diz assim, o meu amado falou e me disse, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. A ideia é de, além do nosso lar ser um oásis, é de, pelo menos uma vez por semana, dar uma saída. Dar uma saída. Quebrar a rotina. Dar uma saída, marido e mulher. Por exemplo, hoje, o almoço do dia dos namorados. Dar uma volta, não hoje, um passeio no paredão de mãos dadas e ter uma boa conversa. Coisa simples, que não precisa gastar. Claro, de vez em quando, podemos pôr a mão no bolso também e tomar um chá ou almoçarmos num lugar diferente, num domingo, num feriado, enfim, quando tivermos oportunidades, passearmos lá em Belém, comermos um pastel um pastel de Belém e conversarmos. Não é só estarmos juntos, é olharmos nos olhos, aproveitar o momento para conversarmos e tratar dos assuntos do coração aquilo que precisa ser tratado, que a rotina não deixa tratar, que a rotina não deixa tratar. Então, há coisas em que gastamos um pouquinho mais e coisas que gastamos um pouquinho menos e há coisas que não gastamos nada. Então, temos que usar a criatividade, mas, pelo menos, uma vez por semana é falar para ele ou para ela, olha, vem comigo, vamos sair um pouco, pelo menos uma vez por semana, para quebrar a rotina, para quebrar a rotina. Nós moramos em uma região tão privilegiada, tanta coisa para se fazer aqui, que podemos sair um pouco, sair da rotina, olhar nos olhos, conversar, tratar dos assuntos e não engolir os assuntos, deixar aquelas coisas embaixo do tapete, da carpete. Não, é conversar, falar. Não deixa a rotina sufocar as coisas, evitar a comunicação. Então, essa é uma sugestão que alguns autores dão com base nessa atitude do livro de Cantares. Quebra a rotina. Pelo menos uma saída. Uma saída. Outro dia, eu e a Cidinha fomos, por acaso, almoçamos em Lisboa e fomos a um restaurante italiano. Gostamos de comida italiana, um restaurante com preço bastante acessível e foi servido um vinho da casa lá. O vinho da casa. Quando eu provei aquele vinho, eu disse, uau, que vinho espetacular. Que vinho espetacular. não sei se era italiano ou se era português. Não sei. E não me atrevia a perguntar. Não me atrevia a perguntar. Mas, era o vinho da casa. Mas, estava muito bom. Mas, olha, tivemos um tempo juntos a olhar um nos olhos do outro, a conversarmos. Porque o que nós percebemos é que mesmo quando os casais saem, não conversam. Não conversam. Tinha um casal do nosso lado na mesa. E foi inevitável ver. Mas, não havia conversa. A única coisa que ele disse foi, ah, essa comida está fria. Foi a única coisa. Não houve diálogo. Então, nós temos que aproveitar, quebrar a rotina, mas também aproveitar para falar, para conversar, para comunicar, para expor o coração, para elogiar o outro. Enfim, o que podemos fazer? Acho que há muita coisa para fazer. Mas, a ideia é quebrar essa rotina que é sufocante. A rotina acaba com tudo. A rotina acaba com o relacionamento. E, Salomão, sabiamente, ele reconhece que a vida é uma rotina difícil, mas ele diz o seguinte, olha, façam isso, desfrute com a mulher que tu amas. Desfruta com a mulher que tu amas. Então, e a última coisa que podemos extrair, que podemos extrair deste, da sabedoria de Salomão, é, quando, ela diz assim para ele, venha, meu amado, vamos fugir para o campo, passemos a noite nos povoados, vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotaram, se as suas flores se abriram, se as romãs estão em flor, ali, eu lhe darei, eu te darei o meu amor. então, ela está a dizer o seguinte, olha, vamos agora sair para fora da região, até agora, o oásis era dentro de casa, há uma saída na região, certo, que ele a chama para fora, para os campos, etc., e aqui ela diz, olha, vamos um pouco mais longe agora, vamos passar a noite nos povoados, não é uma saída que se volta para casa, passa-se a noite fora, nas aldeias, nos povoados, vamos ver, ver se as videiras brotaram, se as flores se abriram, se as romãs estão em flor, e ali eu te darei o meu amor. Há uma saída romântica, uma fuga, pelo menos uma vez por ano, que o casal precisa ter, nem que seja uma noite, em algum canto, em algum sítio, e há tantas oportunidades que nós temos de sair, mas uma saída romântica, ela diz, olha, ali te darei o meu amor, é um convite para uma noite de bom sexo, entre marido e mulher, claro, e desfrutar da natureza ao redor, e é isso que está muito claro aqui. Outro dia, outro dia, esse dia que nós saímos com um casal de amigos, já era tarde, e nós chegamos em casa tarde, chegamos em casa tarde, e a Letícia, agora só temos uma filha em casa, ela estava fora, ela chegou, ela chegou em casa e pensou que nós estávamos já dormir, estávamos no quarto, então, ela pôs a chave dela por dentro, pôs a chave por dentro, e quando a chave está por dentro, a nossa chave não entra, nossa chave não entra, e ficamos lá a tentar acordar a Letícia por quase uma hora, por telefone, e bate na porta, e na campainha lá embaixo, quase acordamos o prédio inteiro, e a Letícia não acorda. Aí, gastamos tanto tempo ali, gastamos tanto tempo ali, que já não dava mais para ligar para aqueles amigos com os quais saímos, para falar, olha, nós vamos dormir aí, porque, além de ser um pouco longe, nós ficamos muito tempo ali na porta, quase uma hora, a tentar acordar a Letícia, e era duas e meia, três horas da manhã já, o que nós fizemos? Perto de casa ali, fomos para um hotel, fomos para um hotel, olha, ficou, essa ainda não ficou barata, não estava no programa gastar esse dinheiro, mas tivemos de gastar esse dinheiro, e aproveitamos, aproveitamos a noite, aproveitamos e e e e e e olha, quantos de vocês já receberam aquela aquela uma prenda assim, uma noite num hotel muita gente aqui, eu já recebi já recebi também prendas para ir em massagem junto com a Cidinha, já dei isso para alguém também, temos que aproveitar isso, temos que aproveitar e e fazer isso mesmo uma prioridade, pelo menos uma vez por ano, uma fuga romântica com com o marido e ou com a mulher, claro, o casal ter uma fuga romântica e aproveitar e aproveitar e isso é possível, uma fuga romântica por ano, nem que seja uma noite, vai ali em Azeitão, sei lá, vai para o Porto, vai onde quiser, onde quiser, vai para a Troia, vai, tem tantos lugares bonitos aqui para aproveitar em Portugal, mesmo que seja em Lisboa, olha, o hotel que eu fiquei essa noite fica a menos de dois quilômetros da minha casa, tivemos de ficar, mas Salomão diz assim, alegra-te com a esposa da tua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela, por que meu filho ser desencaminhado pela mulher imoral, por que abraçar o seio de uma leviana? Então, o Salomão ainda insiste nisso, alegra-te com a esposa da tua juventude. Então, para quebrar a rotina, para quebrar a rotina, nós verificamos aqui para os casais quebrarem a rotina, há três ideias que extraímos da sabedoria de Salomão. Primeiro, transformar o nosso lar no oásis, certo? Transformar o nosso lar num local seguro, agradável, onde o deserto da rotina é quebrado, ali há amor, ali há algo diferente que enriquece a nossa vida e o nosso relacionamento, que mantém o relacionamento vivo, que dá prazer, onde Jesus Cristo está presente. Uma outra ideia é pelo menos uma saída semanal, sem gastar com a esposa, quebrar, sair da rotina, que a rotina não nos deixa, não sobra tempo nem pra falarmos, mas olha, vamos quebrar a rotina, vamos ali, vamos ali no Paredão, vamos ali em Sintra, vamos tomar um café, vamos a um almoço, vou falar só o casal, podemos fazer isso com amigos também, mas só o casal, quebrar a rotina e conversar, aproveitar pra expor o coração pro outro. E, por último, pelo menos uma fuga anual, onde nós vamos um pouquinho mais longe, gastamos um pouquinho mais, podemos economizar durante o ano, pra uma fuga, nem que seja uma noite, uma noite romântica, uma noite agradável, onde podemos desfrutar, desfrutar a mulher da nossa vida, certo? A companheira da juventude, aquela que nós amamos e cujo amor queremos, queremos preservar e manter, e não deixar que a rotina acabe ou envelheça o amor. São três ideias que extraímos de Salomão, sejam criativos pra ter outras ideias, pra quebrar a rotina da vida. Porque a rotina da vida acaba com tudo. Acaba com tudo. E, por isso, Salomão, sabiamente, nos dá dicas de quebrarmos a rotina, pra desfrutarmos a vida. Há tempo pra tudo. Há tempo também pra desfrutar a vida. a vida com os amigos e, particularmente, a vida conjugal. Tá bem? Então, olha, pra depois aprendermos um pouquinho mais, temos o almoço e uma tarde agradável com os casais. E são todos convidados, repito. Vamos orar a esse respeito? Pode orar, Tiago? Por favor. Por favor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.